Uma boa noite a todos aqui presentes, aos ouvintes que estão nos ouvindo através da LDRI, aos colegas vereadores, ao senhor presidente, uma boa noite a todos. Olha o povo, uma cada vez, mulheres, esposos e filhos, que estão nos ouvindo nesses momentos, eu venho aqui como mulher vereadora e como agente voluntário de saúde, de mim, cumprimentar a campanha do Outubro Rosa, para que todas as mulheres façam seus altos exames e fiquem prevenidas desta maldosa doença que é o câncer de mão. Que todas as mulheres não venham só lembrar todo mês de Outubro de cada ano, mas que lembre de prevenir a cada dia de sua vida, que a prevenção é a solução de vencer esta doença. Também vou deixar aqui a minha indignação, mas também deixar claro a todos macajubenses, que sempre procuram ser tolerante, leal e ter um respeito e compromisso a todos os eleitores que voltou ou não lutou ainda. Não vivo avidez de canhos, nem lucros e nem usuras. E estou hoje aqui, nesta casa, atuando minha velhança, porque o povo que depositou seu voto em mim, votou de coração e de consciência própria. Não sou loratadeira e nem falsa para enganar, para enganar a cada pessoa para ganhar uma eleição. Não ando em redes sociais divulgando algo que faço ou deixo de fazer para não dar matérias a homens que não convêm. O povo que é atendido ou usufrui do que faço é quem tem que dar resposta na hora certa. Me sinto hoje uma pessoa feliz de não prometer o que não posso dar. E não sou adiabrada para estar atormentando os cidadãos macajubenses, querendo ser a maior líder da bancada, porque ponto tem em quem ele trocou. O meu dever e compromisso com o povo macajubense e nós vereadores acabamos de fazer, que é voltando nos projetos, que vem dar oportunidade de melhorar a vida de cada um macajubense. Colégia Peral, sobre as casas de Mariana Nova, quando o ser resolvido, responde sua fala. E não tem mais nada no momento, uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.